Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Que Deus seja louvado, meu irmão. Que Deus seja louvado, minha irmã, pela alegria desse nosso encontro no programa Oração Pai das Misericórdias. Neste dia 28 de julho, hoje é quarta-feira deste ano de 2021. Quarta-feira da décima sétima semana do Tempo Comum. E quarta-feira é dia da providência, na canção nova. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Estamos aí vivendo o projeto Daime Almas e por isso contamos também com a sua ajuda, com a sua contribuição. E sobretudo com a sua oração, para que nós possamos alcançar os 100% deste projeto Daime Almas. Neste mês de julho, que pouco a pouco está se encerrando. Nós pedimos também a manifestação da providência e da misericórdia do Senhor, em relação à pandemia que nós ainda estamos enfrentando. Que Deus tenha piedade, sobretudo dos enfermos, sobretudo das pessoas doentes, as pessoas acometidas pela Covid-19, mas não só. Tantas pessoas que nos pedem orações, porque estão em tratamento, doenças graves. E que Deus abençoe todo o povo da área da saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, técnicos e técnicas, cientistas, todos aqueles que estão trabalhando para o bem da nossa saúde. Que Deus abençoe a todos. Bem, vamos meditar o Evangelho que a liturgia da Palavra nos oferece neste dia, nesta quarta-feira da 17ª Semana do Tempo Comum. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46. Mateus 13, de 44 a 46. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu sempre gosto de dizer que Jesus é um autêntico catequista. Ele nos dá instruções importantes para a nossa salvação. Quem tem ouvidos ouça. Quem souber acolher com fé as instruções do Senhor e quem, pela graça de Deus, colocar estas instruções em prática, estará trilhando certamente o caminho da salvação. Estará certamente vivendo a vida do reino dos céus e contribuindo para que o reino dos céus seja difundido no mundo em que vivemos. Como um bom catequista, Jesus conta as parábolas para que as pessoas pudessem aprender o significado do reino dos céus. Ele conta essas parábolas como ensinamentos de salvação. E, por diversas vezes, ele também nos explica estas parábolas. Bem, hoje ele conta essa parábola exatamente para dizer que o reino dos céus tem um valor incomensurável, um valor que não se mede, um valor que não pode ser comparado com nada. Jesus faz essas comparações para que a gente possa concretamente perceber o valor inestimável do reino dos céus. Então, ele diz que, primeiro, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, o homem o mantém escondido, cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Por quê? O que isso significa? Vender todos os seus bens para comprar aquele campo. Significa, viver toda a sua vida é em função do reino dos céus. O maior bem que ele tem na sua vida é viver para Deus. É servir a Deus. É viver de acordo com a vontade de Deus. Então, assim, nós devemos olhar nossa vida de família, nossos relacionamentos, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos entre marido e mulher. é a nossa vida de família, a nossa vida também de trabalho, compromissos sociais, compromissos comunitários, estudo e assim por diante. Nisso tudo, eu tenho procurado viver a palavra de Deus. O maior interesse da minha vida é viver segundo os ensinamentos de Jesus ou não. O que move a minha vida? O que move as minhas intenções, as minhas escolhas, as minhas decisões? Quais são as motivações que eu tenho na minha vida? Nessas motivações, há o reino dos céus? Se não há, nós devemos buscar a graça da conversão. Porque do contrário, estamos desprezando Deus. Do contrário, nós estamos desprezando o amor de Deus. E isso seria a nossa perdição? Jesus conta outra parábola. O hino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Vende tudo. Ou seja, significa aquilo que o apóstolo São Paulo vai dizer em uma de suas cartas. Tudo eu desprezo. Tudo eu tenho como desprezo, tendo em vista o bem maior que é o amor do Senhor. Por causa de Cristo, por causa de Jesus, tudo eu tenho a preço de nada. Essa hierarquia de valores, essa mudança que nós devemos ter no nosso coração, o reino dos céus ser o bem supremo. Nossas escolhas, nossas decisões, decisões cotidianas, decisões do dia a dia, mas também as decisões importantes da nossa vida. Nós devemos em tudo isso viver o reino dos céus, a comunhão com o reino dos céus. Esse é o apelo que Jesus faz a todos nós. Por isso, nós examos juntos a oração ao Pai das misericórdias para que nos convertamos para o reino dos céus. Para que, de alguma forma, nós possamos, pelas nossas decisões, escolhas, que nós possamos difundir o reino dos céus no mundo em que vivemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso filho Jesus Cristo que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam e abençoar de um modo especial a água que eles vos apresentam para que este sacramental possa nos ajudar a viver o compromisso batismal por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Tchau.